Vamos ver o ATM, dá-se a dene... Dinheiro. Foda-se, é fudida de dizer isto. Pá, o que é que és que eu vejo? Mano, imagina, este gajo é o meu Nemesis, puto. No dia em que eu não vejo um vídeo do Claudio André, mano, a terra para de girar, puto. Eu vou ter que ver, meu. Nem que seja pelos mimos. Nem que seja pelos mimos. Mano, começamos logo bem com o homem a gravar um vídeo e parece que foi gravado numa câmera VGA. De um Nokia. De um Nokia, daqueles Express Musics. Os primeiros. Estão a ver, tipo, está tudo esfocado, ó caralho. Quem é que este homem gravou isto? Com a câmera do frigorífico? Mano, isto será que tem HD, não está? Isto está mesmo em HD, mano. A qualidade está horrível. Obrigado, Quinho. Obrigado por dar-se a barritinha. Anda, Quinho, a dar-se a barritinha, meu. Obrigado, meu. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Uau! Puta, que qualidade mudou. Imenso. What the fuck? É a barritinha. É o episódio natalício. Daqui quem fala é o Cláudio André e vou explicar-vos o que é que vai acontecer a partir de hoje. No passado eu dei uma imagem errada de mim e vocês não... É a arca do regresso. É a arca do... De recuperar a imagem do Cláudio André. Não acredito. Pensei que nunca na vida iria ver isto. É o comeback. Tiveram a melhor. Mas a partir de hoje as coisas mudaram. Ui. Tenho um produtor, tenho um operador de câmera. Até um microfone tenho. Com a ajuda do Walter e com a ajuda da produção vou estar a oferecer prendas às pessoas. E vou estar a tirar sorrisos das vossas caras. Porque vocês vão estar aqui a passear comigo na praça do Cláudio André. Então vai tirar sorrisos às caras das pessoas. Pérsio. Aqui nesta rua principal. Venham comigo. E venham descobrir quais é que são as prendas que eu vou estar a dar. Para algum making of e um bocadinho da ação minha a falar com as pessoas. Mas agora eu vou trazer as minhas renas. E aqui estão as minhas renas. Ai é que um caralho. Aproxima-te, aproxima-te. Vamos conhecer a primeira reina. Primeira reina, como é que te chamas? Bia. Bia, o que é que vamos fazer hoje? Ah, vamos gravar, dar muitas prendas. Vamos dar prendas às pessoas não. Sim. Bia, o que é que tu gostavas de receber no Natal? O iPhone 14, mas não vai rolar. É difícil dar uma prenda à Bia. Vamos conhecer as próximas renas. Próxima reina, como é que te chamas? Hello, eu sou a reina Nina. Nina, o que é que gostavas de receber para o Natal? Uma barra de chocolate muito grande. Uh, ela já vai conseguir. E as outras pessoas? Vamos dar prendas às pessoas hoje não é? Boa. Vamos conhecer a próxima reina. Próxima reina, como é que te chamas? Andrea. Andrea. O que é que tu gostavas de receber para o Natal? Eu não... Eu não... Eu não sei se você está a dizer. Parece-te houve um episódio de casos adolescentes. Com um rode, com um microfone, não havia forma de pôr esta pessoa a falar mais alto. Oh, Andrea. Não me fazes isto. Andrea, tu tens de ter tido uma prenda que tu gostavas de receber. O que é que gostavas de receber, Andrea? O meu pagamento. Corta, corta, corta. Hoje, vamos celebrar o Natal desejando às pessoas que realmente trabalham um Feliz Natal. Venham comigo. Querido, desejar-vos a todos um Feliz Natal. É uma filmagem para o meu canal do YouTube. Ah, pai, eu não acredito que este gajo... Ah, bro, agora pensem, tipo... Pensem mesmo neste cenário. Vocês são donos de um café na baixa chiado. E, de repente, entram o Claudio e o André com uma câmera a gravar para o canal dele de YouTube. É que, aliás, o dono do café nem está lá, provavelmente. Deve ser o gerente, não é? Ele disse outra vez? Outra vez. Ele disse outra vez? Tchau, tchau. Acho que já disse isto boéia da vez. Estou super entusiasmado com este vídeo. Porquê? Porque agora vamos lá aprender as pessoas. Mano, não soube nada, bro. Este homem tem um operador de câmera e não soube... Tem uma produção. Agora está muito melhor porque tem uma produção. Eu, pá, eu... Oiçam. Durante muitas vezes eu questionei-me se o Claudio e o André era realmente um... Era mesmo assim ou era que personagem. E eu tenho absoluta certeza que este gajo tem que ser assim. Porque, oiçam, este gajo... Mano, este gajo vem para aqui com um rebranding, com uma produção e apresenta esta merda de conteúdo. Vai ser um bom dia que vou mostrar-vos alguns shows porque nem tudo vou poder mostrar no YouTube porque faz parte da série que vocês depois vão poder ver no episódio completo. Mas, muitas partes do vídeo no YouTube vou estar a colocar aqui. Então, vamos ver assim. Em 3, 2, 1... Temos aqui um guerreiro e viemos aqui tirar uma fotografia com ele e não podia deixar de passar no meu vídeo, como é evidente. Olhem para isto, parece o Oxenberg. Merry Christmas for you, bro. Thank you very much. Eu sei que o Diogo pôs lá numa parte não ver a partir de 1 54, 2, 5. O que é que não é para ver? Duvido um coitinho, é isso? Não, foi o Fire, acho que é muito bom. Foi o Fire, foi o Fire. Agora, vamos procurar a próxima. Meninas, estão preparadas? Estamos. Bora, vamos a isto? Vamos. Ok, vamos oferecer uma prenda. Bro, ou o som está demasiado baixo ou o som está demasiado alto. Não há uma porra do meio termo. Não há absolutamente nada, bro. Por amor de Deus. Vamos a isso. Abra a prenda. Open the box. Merry Christmas for you. Well, thank you. Muito obrigada. Show the camera. Show the camera. Show the camera. Wow. Thank you, Santa. Merry Christmas for you. Thank you. Merry Christmas for everybody. Let's go. Open the gift. Open the box. Show the camera. Or your gift. Put. Yeah. O que é que eu estou a ver? Ben. Oh, Claudio. Oi. Claudio, men. Vai lá. Ainda, meu. Por amor de Deus. Já chega, meu. Claudio, vai lá, pá. Acerto. Men. Vamos continuar com isto, homem. Men. Já. Pá, foram três anos disto, Claudio. Por favor. Mais, mais, mais vídeos. Vai acontecer. Mais vídeos destes, Claudio. O que é que é aí? Passaram quatro minutos e meio. Por que é que vimos aqui? Olha, espero que gostes, um Feliz Natal para ti, podes abrir. A menina deve ficar feliz. Obrigado. Ainda não abriu. Vamos abrir. Vamos abrir a prenda. Filma a criança sem o consentimento dos pais. Fantástico. Está bem gostado. Afinal tem o consentimento dos pais. Gostaste. Gostei. Olha, queria desejar-te um Feliz Natal. Queria mais que fosses feliz e que tudo corresse bem com a tua família. Que comas muitos doces e um bom ano para ti e para a tua família. Para ti também. Tchau. Obrigado. És uma princesa e te deseo tudo de bom na tua vida e um Feliz Natal para ti e para a tua família. Salve, um abraço da galera. Que bonita, que linda. Que bonita. Peço desculpa à falta de qualidade há uns momentos, mas como ainda não tenho patrocinador, não consegui pagar uma quarta câmera em HD para gravar os bastidores. Mano, este gajo gravou isto com o quê, bro? Eu estava-me a queixar do início do vídeo. Com o que é que caralho este gajo gravou isto, meu? Mano, isto foi gravado com uma CCTV câmera. O gajo tirou uma câmera CCTV de um sítio qualquer e pôs-a a filmar. Parece uma câmera de segurança de uma loja de chinês, meu. Com o que caralho é que este gajo está a gravar isto, meu? Com um tijolo? Por que é isto, meu? Desculpa. É, agora é uma coisa, mano. Não soube nada! Claudio! Liga esta merda! Já não há nada, já não há nada, já não há nada, não há nada. Vem, deixa-me lá. Então vá, esconda lá, esconda lá. Não se muda, é? Não, mas é esta menina. Perfeito. Vamos ver. O que será? Uma brincadeira aqui. Ah, estava a malestar. Esta menina estava a malestar. Estava a ver. Já não há nada mais, já não há nada mais bonito. Oh, mano, what a fuck. Eu tenho a usar com a mais bonita. Eita! Oh, mano, foda-se, putz. Nem a metade do vídeo, vamos. O que é que isto está a passar? Isto está a custar-me. Está a ser doloroso. Eu não sei se quer ver o vídeo do Codinho depois disto. Nossa Senhora! Olha, olha, a produção. Mano, este gajo tem mesmo dois gajos que estão a filmar o Cláudio. Eu não estou a conseguir acreditar, bro. O gajo tem genuinamente duas pessoas que estão a filmá-lo. Quem é que são estas pessoas? Três pessoas a filmar o Cláudio e o André. Mas quem é que aceitou filmar o... Bro, eu pergunto-me genuinamente. Quem é que aceitou filmar o Cláudio e o André? Não fique genuinamente. Quem é que foi as pessoas que lhes disseram? Olha, malta. Ah! Já percebi, mano. É isso. Já se fez luz. É a malta da Siga Séries, mano. Foda-se, mano. Por isso é que... Ah! Por isso é que isto é o mesmo áudio dos casos de adolescentes. Estou a perceber tudo, mano. Não estou a acreditar. É exatamente essa merda, mano. São os mesmos gajos dos casos de adolescentes, puto. Com o material incrível deles, meu. Eu não acredito. Ah, bro. E aparecem os gajos da produção no vídeo. Um pouquinho. Um pouquinho. Te vou é a introduzir uma coisa. Já estou a gravar um vídeo e te vou é a dar uma prenda com mis amigas. E... Queres? Queres uma prenda? Dime-me uma coisa. O que tu gostavas de receber em Nanga? É grande, mas eu não vou para me encerrar. Ok, ok. Mas... Alguém. E nós... Argentina? Argentina. Argentina. Argentina marcou! Argentina marcou! Argentina marcou, pa! E aí, desgraçada. Os vídeos dos vídeos da Argentina. Argentina ganhou, pa! Está preparada? Vamos ali, vamos ali, vamos ali! Vamos ali! Ou então não vamos, esquece, esquece, estava só que fiz aerosol É É One Merry Christmas Bro Ou então não vamos, esquece, esquece, estava só que fiz aer É One Merry Christmas Bro É One Merry Christmas Bro O que é isso? É o Merry Christmas! Você pode ganhar? Você gosta de Portugal? Sim, muito. Sim, Erasmus. Alguns dias? Ou alguns meses? Não, dois meses. Dois meses? O que você estudou? Estou estudando a língua portuguesa este ano, e depois vou... Realmente? Sim. Foi bom português. Consegues perceber o meu português? Sim. Ok. Eu estou a fazer um vídeo e vou estar a oferecer prendas às pessoas. Queres receber? Sim. Ok. Então vamos fazer assim. Vou dar-lhe a opção de escolha. Tu queres escolher a reina número 1, a reina número 2 ou a reina número 3? Não escolhas a reina número 3. Número 2. Vamos a isso. Escolhe tu. Ok. Sim. Abre a caixa. Ok. Vamos. Vamos. Trrrrrrrrrrrrrrr. Só que ninguém não consegue dizer que isto não é uma puta de uma box. Ok 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 ok. É pá engorda. Este é pá engorda. Este já percebi que é pá engorda. E tu, está tudo bem? Não, não está tudo bem, porque eu preciso ir buscar o meu filho à escola. Faz a entender e ninguém me responde a que horas é que isto acaba. Certeza que não vai demorar, prometo. Olha, eu vou, mas é mandar mensagem ao meu Toninho. Faz a entender, porque eu já estou a ficar farta, eu não sou paga para isto. Beijinho. Caros espectadores, infelizmente o nosso produtor não tem budget para continuar com as renas, então, neste take, vou estar sozinho. Mas a culpa é toda dele, ele é que fez má gestão. Não me culpem a mim, culpem-no a ele. Mas agora, vamos a... Mano... Isto está-me a doer ver. Não sei o que é que hei de fazer. Está mesmo a custar... Pois é possível, mano, é mesmo. Vamos arrancar sorriso às pessoas e vamos continuar a oferecer prendas. Vamos ver. É, vamos ver os ídolos, porque é da Siga... Ele apareceu na Siga Séries, bro. Não se lembram que ele apareceu nos casos adolescentes, olha lá o que é que foi. Foi ele. Não se lembram que este gajo apareceu. Sim, nos ídolos tudo bem, mas ele apareceu no casting. Foi nos influencers, ó. Foi nos influencers, acho eu. Na Fame. Foi, não foi? Como é que é que a Arinezi? E há. Mas agora, vamos arrancar sorriso às pessoas e vamos continuar a oferecer prendas. Vamos ver isso. Prazer, Feliz Natal, quero-te oferecer uma prenda. Olha, vai ser completamente aleatória, vou escolher esta e está para ti. Abre, por favor. E vamos aí. É para ti mesmo, é mesmo para ti. Tens algum animal? Não tenho. Mas isto é para animais. É, também para animais, mas também para a senhora. Se tivesse uma mulher em casa... Não vou para chamar a senhora de animal. Um Feliz Natal para ti, tudo a correr bem. Muito obrigado. Ok, a reação pareceu-me boa, a reação pareceu-me boa. Ainda bem que gostaste. Olha, um Feliz Natal para ti, tudo a correr bem. Queria também mostrar-te que o poder não é só a prenda, mas sim o momento e a atitude. Um Feliz Natal para ti. Obrigada. Para você também. Pobras das pessoas que são interpeladas pelo Colado e o André na rua e não fazem a mínima ideia de quem é que está a falar com elas. Aia, man, foda-se. Eu sinto que devia haver, por todas estas pessoas, devia haver uma pessoa a explicar a seguir. A dizer, olha, este menino, pá, ele é do ensino especial, nós pusemos-lo a fazer este trabalho. Pronto, pá, era só para se ele disser alguma coisa que não... Pá, que é um bocado... Faz só menos sentido, pá, não te preocupes. Pronto, é mesmo da personalidade dele. Vamos a isso. Próxima vítima. Vamos, 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 ok? Uma boa tarde para ti, uma boa tarde para ti. E é o seguinte, eu tenho aqui três presentes. Escolhe um. É mesmo uma vítima, exato. Este, está feito. Podes abrir. Vira-te só um bocadinho que é para a câmera... Mano, pessoas na boa, tipo, a tomar um pequeno almoço ou a comer ou... E os gajos vai lá a chatear. Para seguir apanhar bem. Olha, espero que estejam a ter um ótimo almoço, espero que estejam a adorar Portugal e espero que agora tenham um feliz Natal. É um Ferrari. Este é apenas um miminho para vos alegrar o dia e para vos tirar um grande sorriso. Sim, vai gravá-lo agora. Olha que fixe. Ainda bem. Olha, já vai ficar com mais músculos. Já vai ficar com mais músculo. Tudo a correr bem. Um feliz Natal. É mesmo para ele. Claro que sim. Claro que sim. Tchau, tchau. Obrigado. Pró, imaginem, tipo... É mesmo para ele, esta bujiganga que compraste a dois euros ali na loja da Tiger? É mesmo para ele, não acredito. Não pode. Esta foi boa, calhou mesmo bem. Viram os dedos, não é? Eu que espero receber a vossa carta em breve. Olá, prazer. Olá, prazer. Olha, vamos fazer assim. Entre vocês, eu queria muito que vocês fizessem pedra, papel ou tesoura, porque eu só tenho uma prenda. Uma para cada. Uma para uma. Uma para uma. Façam pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou... Ok, ok, ok. Vamos dizer outra vez. Vamos dizer outra vez. Calma aí, calma aí. Acho que a Argentina marcou. Acho que a Argentina marcou. Aia com o caralho, bro. Foda-se. Pedra, papel ou tesoura. Ok, ganhaste. Perfeito. Espero que tenham um feliz Natal. Tudo a correr bem para vocês. Um barijinho para vocês. Conseguimos. Formar má. Oh, formar má. Sim. Obrigado por ele. Obrigado por ele. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 Bem, pessoal. Eu estou mesmo muito animado. Há muita gente que diz que não. Tudo bem, eu percebo. Mas há tanta gente que diz que sim. E eu fico tão feliz. Porque enche-me o coração conseguir dar... Só aparecem as pessoas que dizem que sim. Querem ver as pessoas que dizem que não, mano. Era o mais fixe. das prendas, mas sim a intenção de chegar ao pé das pessoas, brincar com elas e arrancar-lhes um sorriso da cara. Por isso, temos agora pouquinhas prendas. Vou procurar mais alguém. O que será? O que será? O que será? O que será? Boa! 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 Tem mais alguma coisa? Acho que tem mais outra coisa. Outra coisa. Tinha nem de certeza. Boa! Exatamente. É para fazer as massagens na cabeça. Exatamente. Olha, espero que tenhas gostado. Tudo a correr bem. Um Feliz Natal para ti e para a tua família. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tchau, tchau. Tudo a correr bem. Why not? Santa Claus et not exist. I can see the strain. Santa Claus et not exist. Ai, que co-caralho. Eu não foda-se. Mano, o que é, puto? Claudio, repete lá se achas a ver? Santa Claus et not exist. I can see the strain. Santa Claus et not exist. Santa Claus et not exist. Santa Claus et not exist. I can see the strain. Ainda no inglês do puto, da criança de 4 anos, é melhor que o do Claudio André. Fascinante. Santa Claus et not exist. O que é a strain about? A strain é a barba misto. Sou eu mesmo. Olha que eu estou a brincar. Produção, traz a prenda. É a última prenda do vídeo. Por favor, chega aqui. A prenda é para ti. Mas antes disso, como é que te chamas? Maria. Maria. Diz-me uma coisa. Portaste bem este ano? Sim. Será, pais? Tiveste boas notas? Ainda não tenho nada. Esquece-se. Oh, man. É uma crime. É para fora. Esquece-se. Portaste bem? Não portaste? Boas notas? Ainda não tenho nada. Esquece-se. Esquece-se. Oh, pita. Vá, toma lá um presente. Esquece-se, pá. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Esquece-se. Portaste bem? Não portaste? Entraste à escola ou não entraste para nada? Toma, é para ti. Podes abrir. É todo para ti. Não, não. É para abrir agora. O que será? O que será? Espetacular. Olha, primeiro é para fazeres bolinhas. E depois, o que é que tu tens aí de presente? É porque tu és uma princesa. Esta é a minha última prenda. Olha, eu não consigo aguentar. É a ironia. A ironia do destino. Pá, se ela tivesse mais uns 20 aninhos, se calhar já não era assim, pá. Mas como é uma miúda, pronto, pá. No meu último vídeo de Natal, estive a oferecer montes de prendas às pessoas e tu foste a última. Pois crescem e ainda moram com o Cláudio. Olha, que infortunio. Um beijinho para ti. Que infortunio. Muito obrigado aos pais. Tudo a correr bem. Pois crescem e de repente estão a entrar num táxi e alverca às 3 da manhã. Feliz Natal. É uma tristeza, pá. Estas princesas hoje em dia, pá. É uma olhada à pessoa certa. Eu sabia. Eu disse que o importante não é a prenda, mas sim a atitude. Espero que tenham realmente gostado deste vídeo. Espero que o partilhem ao máximo. Valeu-me Deus. E espero realmente que consigam ser felizes. Nesta época natalícia ou em qualquer parte do ano. O Cláudio vai começar a preencher os vossos dias. Agora é que não vos largo. Tchau, tchau! Tá fixe, malta. Sim senhor, pá. Português. Very good Portuguese. Muito tenso, mano. Jesus Christ.